Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? Tudo. Seu nome? Roberta. Roberta? Você já tinha vindo no show? Não. É a primeira vez. Você tá um pouco incomodada? Tá um pouquinho. Você veio com quem aqui? Eu fui com a minha amiga. Sua amiga? Ah, tá ali. Tá. O que aconteceu? Tava incomodada? O que aconteceu? Tem que sentar lá, moça. Tudo bem? Tudo. O que aconteceu? Senta aqui um pouquinho. Pode sentar lá. Eu vou ficar meio longe. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É meu mesmo. É seu mesmo. Tá me incomodando um pouquinho. Ah, tô. Por quê? É um pouco complicado falar, né? O que que é? Você tá me incomodando. A gente pode manter uma certa distância? Pode. 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 Bom. O que que é? Desculpa. Mas você tá gostando do show, pelo menos? Show tá ótimo. Você é tão simpática, viu? Tá bom, Roberto. Já deixa aqui. Pode ficar com isso aqui. Não, não quer mais. Não quer mais. Tem outras aqui, ó. Limpinhas essa aqui, ó. Vou pegar uma nova pra ela. Pega uma nova. Pega uma nova pra ela. Roberta. Seu nome? Néia. Néia. Que legal, Néia. Tudo bem? Tudo. Você veio com quem aqui? Com a minha amiga. Com a sua amiga? Cadê a sua amiga aqui, Néia? Ah, tá lá no fundo, tá. Que legal. Você tem quantos anos? Néia. Néia. Você é tão simpática, viu? Obrigada. Tá gostando do show? Tô. Tá bom. A gente já conversa, tá bom? Tô. Obrigada pela presença, viu? Néia. Roberta. Roberta. Pode sentar. Néia. Seu nome? Gabriel. Gabriel. Legal. Gabriel, você veio com quem aqui? Eu vim com a minha irmã e a minha mãe. Tá. Mãe e irmã. Legal. Você já tinha sido hipnotizado ou não? Já. Ah, já. Legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado ou domingo. Segunda, terça, quarta, quinta? Sábado ou domingo. São quantos? São... Seis. Seis. Tá, perfeito. São seis dias. Gabriel, Néia, Roberta. Mãe. É o seu nome? Giovanna. É um absurdo, né? Sim. Porque tá faltando um dia, né? É. Qual que é? Pera aí. Qual que é o seu nome mesmo? Giovanna. Giovana, tá Quais são os dias da semana, então me fala Segunda, terça, quarta, sábado e domingo Falta um antes dos anos Tá errado, né? Tá Falta qual? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá vendo? Direto Não tem esse Não tem o quê? Não tem esse Entendeu? Louco, né? São sete dias, né? Então fala pra ele Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não tem não Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá errado Tá falando um a mais, né? É, qual? Absurdo Muito bem, vamos continuar aqui, tudo bem? Tranquilo? Seu nome? É cheiroso, né? Leandro É o cheiro do sertanejo, não é? Nem a pau Prazer, viu? Prazer Bem-vindo ao show Tudo bem? Beleza É a primeira vez mesmo, né? É É, só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show Obrigado Bem-vindo, viu? Obrigado Bom, né? É gostoso, não é? Que perfume é esse? Eu te conto daqui a pouco, tá bom? Obrigado Bem-vindo, viu? Tudo bem? Qual que é seu nome? Sim Tá gostando do show? Sim Quer voltar lá pro seu lugar? Sim Ué, mas você tá gostando? Ué? Tá gostando e quer voltar? Sim Tá querendo ir embora do show? Sim Você acha que o cheiro é bom? Sim Ela não tá gostando, então É Bem-vinda, viu? Sim Sim Seu nome? Não Não? Mas qual que é o seu nome? O nome não é nada, moleque Primeira vez no show? Não Já tinha vindo antes? Não Porra Tá gostando? Não Não, é uma merda, né? Show Quer voltar lá pro seu lugar? Não Você acha que ele deve continuar no show? Sim Você acha que ela deve continuar? Não Bem-vindo, tá? Não Bem-vinda Sim Tá bom É, eu trouxe aqui, gente Um pó Chamado pó Hipnótico Tudo bem? Que isso? Toda vez que eu jogo esse pó Olha aqui pra mim No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente, sabia? Pó hipnótico Olha que legal Você gosta de pó hipnótico? Sim Você gosta? Não Pode encostar direitinho aqui Absurdo, né? Absurdo E aí, Jorge? Tá gostando do show? Era o meu O que que fizeram com a senhora? O que que fizeram com a senhora? Encorta a sua cadeira lá Aqui, ó Encosta lá Tudo bem? Roberta, né? Roberta A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando comigo Ou você quer dormir O que que você quer? Muito dormir Agora Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Eu jogo o pó na sua mão Sua mão tá cheia de pó Quando você joga o pó no rosto Você dorme Senão a gente fica conversando Você quer te... Uuuh Nossa Abre a mão 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 Obrigado.